Perdoa Perdoa, não diga a intenção O impulso de emoção Me fez mais fácil Na verdade, eu te amo demais Por você sou capaz Do impossível fazer Amor, não fique assim comigo Não mereço esse castigo E faltei, pois, sem querer Foi uma triste de paixão Que atacou meu coração Sem querer pedir você Não Não vou mais te machucar Nunca mais vou levar Pois, dependo desse amor 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 Uma triste de paixão Que atacou meu coração Não Não vou mais te machucar Nunca mais vou levar Nunca mais vou levar Amor Amor Amor